Depois daquele jogo da Bélgica, eu particularmente disse, essa Copa é nossa, porque foi o jogo mais difícil para mim em termos de Copa do Mundo, que teve um gol que o atacante da Bélgica fez em cima do Roque Júnior, que o árbitro deu falta, que hoje até tem dúvida, muitas pessoas têm dúvida se foi falta ou não, mas o jogo estava muito difícil, e depois daquela vitória a gente disse, agora vamos chegar à final e vamos ser campeão. Em que momento que vocês perceberam, falaram assim, meu, a gente vai ser campeão, a gente é nossa, a Copa é nossa? Foi ali naquele, no primeiro jogo da Turquia já, como é que vocês estavam lidando com esse bom momento da seleção? Sempre é importante você entrar na Copa do Mundo com a vitória da maneira que foi, e a gente foi pegando confiança jogo a jogo, né, porque é difícil, porque a Copa do Mundo, eu sempre falo que o Brasil, que é sempre favorito e em cabeça de chave e tudo, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, com todo respeito a todas as outras seleções, os três primeiros jogos o Brasil tem que passar em primeiro, porque se não passa em primeiro não é Brasil, a gente tem essa responsabilidade de passar em primeiro lugar, e depois aí quando começa o mata-mata, é que é a hora que a gente, que começa a Copa do Mundo mesmo para os jogadores brasileiros. Mas teve algum momento que falou, caraca, essa Copa aí pode ser nossa, assim, até que a confiança estava lá no alto. O jogo da Bélgica, o jogo da Bélgica, depois daquele jogo da Bélgica, eu particularmente, né, disse, essa Copa é nossa, porque foi o jogo mais difícil para mim em termos de Copa do Mundo, o jogo mais difícil, que teve um gol que o atacante da Bélgica fez em cima do Roque Júnior, que o árbitro deu falta, que hoje até tem dúvida, muitas pessoas têm dúvida se foi falta ou não, mas o jogo estava muito difícil, né, e depois daquela vitória, a gente disse, não, agora vamos chegar à final e vamos ser campeão. E eu comecei, claro, a pegar confiança e eu queria ser campeão, porque eu estava com uma decepção enorme de 98 e eu queria chegar a uma final de Copa do Mundo novamente para tentar conseguir esse título, né, que fica marcado, né, para a vida de um jogador. Todo mundo elogia muito o ambiente ali, né, da seleção naquele período. Como é que era, né, para vocês aquilo ali, tipo, isso com certeza contribui, né, para o título, como é que era ali a preparação, enfim, fora de campo, né, para vocês? Olha, o ambiente sempre é importante, né, principalmente quando você vai para uma Copa do Mundo, tem que ser o ambiente do melhor possível, né, e era muito gostoso, né, os jogadores sempre, sempre brincando, se divertindo, sabe, a gente sabia da responsabilidade que era uma Copa do Mundo, mas os jogadores levavam aquilo como se estivessem no seu clube, né, era muita brincadeira, era um ambiente muito legal, né, só que é claro que quando se ganha, se fala do ambiente, né, eu tenho 98 também, que teve um ótimo ambiente também, mas perdemos, né, então é claro que se fala mais quando se consegue a vitória, consegue o título, mas o ambiente de 98 e de 2002 também foi a mesma coisa, né, mas é claro, chegamos mais duas na final, uma perdemos, outra ganhamos, é sempre, eu falo, o ambiente é fundamental, né, e o Filipão soube levar esse ambiente tranquilamente, soube levar os jogadores de grandes nomes que tinha, ele soube unir o grupo, sabe, com todos, então o ambiente era muito legal. Qual é a maior lembrança que você leva da Copa de 2002? Você fala que você vai guardar para sempre aquele momento que ficou marcado para você. Caramba, tem tantos momentos, né, tem tantos momentos que, mas é, não sei, além dos gols que eu fiz, dos jogos importantes que eu tive, que ali fiz o gol, o jogo da Inglaterra, o próprio jogo da Bélgica, o primeiro gol ali na Conta Turquia de pênalti, né, então isso você jamais esquece, né, mas o ambiente depois que a gente foi campeão, sabe, aquela festa, aquela alegria, a volta nossa para o Brasil dentro do avião, quando chegamos em Brasília, são muitas coisas, é uma viagem que passa na sua cabeça, esse é um momento muito especial, né, muito especial você relembrar todas essas coisas que você passou naquele Mundial, né, e fazendo esses 20 anos depois, né, é muito legal, muito, um jogador, é um sonho para todo jogador você ser campeão do mundo, né, e eu, graças a Deus, sou grato a Deus por ter conquistado esse título tão importante, né, para a minha carreira. E muita gente levanta, né, aquela possível rivalidade que você e o Ronaldo, em algum momento acontecia aquele negócio de não passar a volta, como é que era essa relação? Não, então, para deixar bem claro, depois de 20 anos, né, nunca teve essa rivalidade assim, eu e o Ronaldo, sabe, acho que eu respeito muito o Ronaldo até hoje, gente boa demais, sempre conversei com o Ronaldo, a gente é amigo, não tem nenhum problema, nunca tive nada com o Ronaldo, nunca tive aquele que eu tenho que fazer gol e tal, sempre, às vezes, se comenta muitas coisas, mas às vezes são brincadeira do Vampeta, de outros que brincam muito, mas jamais eu tive essa, ah, o que eu tenho que fazer, não, era um grupo, só que, é claro, quem joga ali próximo, tanto o Ronaldo, o Ronaldinho e o Rivaldo, a gente está mais próximo do gol, a gente tem mais possibilidade de fazer gol, né, então, como eu aprendi e gostei de fazer gol no clube onde eu estava, fazia gol no Barcelona, então, e eu era um jogador que chutava muito bem de fora da área, gostava de chutar, e claro, de também dar passe para os meus companheiros, né, você vê, se você vai olhar muitos jogos da seleção brasileira, muitos passes eu dei para o Ronaldo e o Ronaldo fez o gol, né, eu acho que se ele estivesse sempre em boas condições de fazer o gol, com certeza iria tocar, não tinha nenhum problema eu com o Ronaldo e nem o Ronaldo comigo, né, eu acho que era, a gente até hoje é amigo, só que se comenta isso para dar ibope, para se divertir, né, mas eu e o Ronaldo sempre demos muito bem na seleção, quando ele não fazia, eu fazia, sempre é bom você ter dois, três jogadores ali, quando um não vai bem, o outro vai bem, para poder fazer gol para a sua seleção. Você citou o Vampeta, né, acho que a geração de hoje, talvez nem acredite, né, mas o Vampeta deu cambalhota no Palácio lá em Brasília, aquilo lá foi um sonho ou foi verdade, hein, Vampeta? Não, o Vampeta é muito engraçado, né, e ele é assim até hoje, né, aquele jeito dele, o jeito Vampeta, né, e quando chegou lá em Brasília, foi muito engraçado essa cambalhota dele, que ficou marcada, né, o Vampeta jogava muito, 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 era um grande jogador, que mereceu estar na Copa do Mundo, mereceu ter sido campeão, porque estava numa fase muito boa, uma grande pessoa, um grande amigo, o Vampeta é demais, eu gostava muito e gosto muito do Vampeta. Nessa mesma pegada, quem foi o seu melhor parceiro de seleção brasileira, aí pode ser em qualquer momento aí da sua história. Sempre, até hoje, tenho amizade com vários jogadores, sabe, mas com Cafu, Roberto Carlo, próprio Ronaldo, Ronaldinho, próprio Edmilson, acho que até hoje temos papo ainda, sabe, a gente tem um grupo do Penta, o Denilson também era outro também, que animava muito o grupo, Edilson, o próprio Juninho Paulista, acho que o grupo, eu sempre levei bem com todos, sabe, era muito legal, o grupo em si era muito legal, me divertia com todos. Foi escolhido a dedo, né, aqueles 23 jogadores, e o Marcão, o Rogério, Bida, acho que era todos, todos, para mim foi muito legal esses grandes jogadores estar lá naquele momento, acho que tinha que ser aqueles mesmo para estar no Mundial, né, porque o ambiente foi sensacional. Tchau, tchau.